Que a bênção de Deus venha sobre a tua vida, sobre a sua família nesse dia, no começo dessa semana, em nome de Jesus. Que as portas que você precisa se abram, que a solução que você busca em Deus, você possa alcançar em nome de Jesus. Eu declaro que sobre a tua vida hoje, que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa. Amém? Eu declaro sobre a tua vida prosperidade. Eu declaro livramento espiritual, em nome de Jesus. Eu declaro sobre você rompimento. Amém? Você recebe? Excelente semana, meus amigos. Deus os abençoe. Deus nos abençoe, né pessoal? No começo dessa semana, nós precisamos. É sempre um ciclo novo que se inicia. Nós precisamos da bênção do Senhor. Amém? Ah, se Ele não... Se o Senhor não abençoar... Se o Senhor... A Bíblia fala, né, no Salmo 127. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? É isso. Nós dependemos dEle pra tudo. Amém, pessoal? Você quer a bênção de Deus? Vamos buscar, buscar a face dEle. Por favor, já deixa a curtida aqui no vídeo. Vai abençoar o canal. Se esse canal tem sido bênção na tua vida, faça isso. Deixa a curtida já. Coloca nos comentários os seus pedidos de oração. Orem também por mim. Eu já começo pedindo aqui a cobertura de vocês, meus amigos. Manda essa oração para as pessoas que você sabe que estão precisando. Existem pessoas que nos rodeiam, pessoal, e que necessitam de ajuda. Precisam de suporte. Eu estou aqui pra isso. Estou aqui para orar pelo maior número de pessoas possíveis. Amém? Como é que vocês estão? Poder de Deus sobre a tua vida. A unção do Espírito Santo sobre você. Amém, gente? É muito bom estarmos na presença dEle. Deixa eu só trazer aqui um texto para o começo dessa semana. Se nós queremos vitória nessa semana, se nós buscamos uma semana abençoada, nós precisamos pensar aqui, refletir sobre alguns princípios. Deuteronômio, capítulo 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, seu Deus, se te ensinassem para que os cumprissem na terra que passais a possuir. para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes os teus estatutos e mandamentos que hoje te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da sua vida. E que teus dias sejam prolongados. Havia um princípio, pessoal. Deus havia introduzido o povo dEle numa terra abençoada. Mas, esperava-se daquele povo a obediência ao Senhor. E Deus espera de você obediência. Deus espera de mim, pessoal, obediência. Nós não podemos brincar, negociar com os princípios estabelecidos por Deus. Deus não aceita, gente. Ele não brinca. O Senhor não... O nosso Deus, Ele entende, sim. Muitas vezes as nossas fraquezas. A Bíblia fala que Ele conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó. Mas, pessoal, Deus, Ele não aceita. Como é que eu posso dizer? Quando nós estamos desobedecendo a vontade dEle. Sendo que é possível vivermos em obediência. Obedeça a Deus. Eu conversava esses dias atrás com uma pessoa que já quebrou a cara tantas vezes aí. E agora, novamente, essa pessoa está tomando decisões arbitrárias, decisões isoladas da vontade de Deus. E tenta achar um monte de desculpa, um monte de argumento. Tenta se valer, pautar na vida de coisas que não deram certo. De pessoas que não deram certo. Apontar dedo para erro de igreja. Só que essa pessoa não percebe que ela mesma está dando as costas para a vontade de Deus. E nós temos que tomar cuidado. E, às vezes, nós até achamos que estamos fazendo a vontade de Deus, mas não estamos. Então, pessoal, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos observar as nossas vidas. E olhar para o espelho da palavra de Deus. E ver se estamos, de fato, fazendo a coisa certa. Andando de acordo com os mandamentos do Senhor. Obedecendo a vontade dele. Amém? Não tem jeito. Se você quiser levar a tua vida de qualquer jeito. Se você quiser viver a sua vida apenas de acordo com os teus pensamentos. Você vai quebrar a cara. Existem princípios de Deus para tudo na sua vida. Sabia? Então, é importante observar esses princípios, né? Aqui ele continua. Ouve, pois, Israel, e atenta para os cumprires. Ouve, Israel. Agora o 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Amarás o Senhor teu Deus. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estarão no teu. Será que está no teu coração? Será que está, pessoal, nos nossos corações? Essas palavras. Estes princípios. Estes princípios. Estes princípios. Estes princípios. De amarmos o Senhor nosso Deus. Amarmos. Vivemos em obediência porque amamos. Estas palavras que hoje te ordeno estarão primeiramente no teu coração. Depois que entrar no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos. E delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão. E te serão por frontal entre os teus olhos. Então, muitas vezes, até mesmo a família, os nossos filhos, quem nos rodeia, essas pessoas não são influenciadas porque a palavra ainda não está nos nossos corações. Enfim, né? Deus abençoe a tua semana. Mas para que ele possa te abençoar, seja um filho obediente, uma filha obediente. Amém? Escreva aqui nos comentários. Eu sou um filho ou uma filha obediente. E já aproveita e deixa o pedido de oração. Tá joia, pessoal? Vamos orar. Eu quero orar por você. Ora, entra junto comigo aqui. Pai, nós estamos aqui hoje na tua presença. Defronte a tua face. E nós nos arrependemos. Porque muitas vezes, Senhor, nós nos desviamos dos teus princípios. Infelizmente, Senhor, nem sempre as tuas palavras estão nos nossos corações. Pedimos perdão, Senhor. Perdão. Não temos encucado as mesmas nas pessoas que nos rodeiam, na família. Pedimos o teu perdão. O Espírito de Deus restaura-nos, renova-nos, ó Deus. Eu te busco nessa manhã com todo o meu coração. Junto aqui com os meus irmãos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem eu temerei? Quando os meus inimigos se levantam contra mim, são eles que entropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar na tua presença. Eu estou aqui na tua presença, te buscando, Senhor. Com todo o meu coração, junto aqui com essas pessoas tão queridas. Vem sobre nós, Espírito de Deus. Me enche, enche os meus irmãos. Espírito Santo, ocupa cada espaço da minha vida. E da vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Me revista agora com toda a sua armadura. Me cobre com o sangue do Cordeiro. Ora aí, vá orando junto comigo. Coloca agora a tua família diante de Deus. Ou apresenta a minha família diante do Senhor. Peço misericórdia. Eu oro pela minha família, minha esposa, os meus irmãos. Ó Deus, querido, eu peço perdão pelos pecados. Peço para que o Senhor intervenha com graça. E o Senhor nos conduza. Que eles sejam guardados e protegidos nessa semana. Os anjos do Senhor enviados em favor deles. Cada familiar aqui dos meus amigos que me acompanham, que estão comigo. Que o Senhor os abençoe. O Senhor ordene anjos para a proteção desse homem, dessa mulher. Da esposa desse homem, do marido dessa mulher. Essas crianças, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu peço pelas nossas finanças, ó Pai. O nosso sustento vem de Ti. Meu Deus, é o Senhor quem nos dá o poder para adquirirmos riquezas. Abra as portas financeiras que nós precisamos, ó Pai. Em nome de Jesus, abra as portas da prosperidade. E eu te peço, Pai, prospera-nos. Prospera-nos. Para que possamos abençoar os nossos irmãos. Aquilo que o Senhor nos der, ó Deus, não ficará retido só para nós. Seremos um canal do Senhor na vida de outras pessoas. Amém? Você concorda? Que Deus vai te prosperar. Só que se Ele ver que você se tornar uma pessoa egoísta, Ele vai tirar, hein? Ok? Então vamos lá. Em nome de Jesus. Senhor, manda os teus anjos agora. E toda a obra do diabo. Meu Deus, esses demônios que enquanto dormíamos, eles estavam acordados e tramando ciladas. Manda os anjos agora. Manda os anjos. Eu ordeno agora, diabo, demônios, toda a maldade de vocês, as suas ciladas contra a minha vida, contra a minha família, contra a vida de cada pessoa que está aqui comigo. Toda a cilada sua é destruída agora no nome de Jesus. Espírito de enfermidade, eu te ordeno, sai! Espírito de depressão, sai! Espírito de morte, sai! Em nome de Jesus. Espírito de derrotismo, fora! em nome de Jesus. Demônio, espírito maligno, solta! Solta a vida dessa pessoa agora. Sai dos nossos caminhos, eu ordeno em nome de Jesus. Declara agora o poder de Deus. Manda os anjos, Senhor. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir toda a obra do diabo. Eu declaro toda a obra satânica, quebrada em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Deus abençoa, Senhor, cada pessoa que aqui comigo está. Confiamos em Ti. Te adoramos nesse dia. Meu Deus, nós precisamos de Ti nessa semana. Esteja conosco, Pai. Abençoa a obra das nossas mãos em nome de Jesus. Amém? Você recebe? Amém. Então, gente, vamos lá. Já deixou a curtida no vídeo? Então curta aí. Compartilha, manda para as pessoas que você ama, para pessoas que você sabe que necessitam, e é isso. Eu vou ficando, então, por aqui. Deus abençoe você e eu espero você amanhã. Tá bom? Deus abençoe.